E aí galera, beleza? Eu sou o Isaac e a gente irá fazer mais uma batalha no Naruto de Medinja 4 Então o pedidor da luta foi Manoia de Gato e Camilo Minato vs o primeiro Hokaki no caso é o Hashinama Então vamos lá para o vídeo Uuuuuh O que é isso? Tchau, tchau. 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 Tchau.